Uma imagem bacana, os integrantes do projeto de educação ambiental Força Verde Mirim tiveram a oportunidade de conhecer as instalações do 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros em Maringá. Eles aprenderam sobre prevenção de combate a incêndio, noção de primeiros socorros e ainda como proceder se alguém estivesse afogando em rio e mar. Muitos deles moram com bebês e pessoas idosas em casas, de modo que o simples fato de saber quem acionar, como proceder ou até mesmo realizar os primeiros atendimentos podem salvar vidas. Ao final, teve até um momento de recriação na piscina da unidade, onde os alunos se divertiram bastante. O treinamento foi ministrado pelo Sargento Lopes, também pelo cabo El Memari, do Corpo de Bombeiros.